A agricultura está em minha vida desde criança. Minha mãe já estava na casa de farinha, já levava a gente para a casa de farinha, de quando eu me entendi por gente. Minha avó era costureira, eu vi ela costurando, para mim essa memória afetiva é mais forte do que nunca. Eu sou filha de agricultor, ele tinha um plantio de banana, acho que é por isso que vem minha paixão pelo banana. Tudo que a gente imaginava que podia fazer para poder melhorar a vida das pessoas, nós estamos fazendo hoje na prática. A sala de aula para a criança, ela não é interessante. E o pós-pandemia foi uma dificuldade grande. E aí assim que a gente voltou, a transformar aí já apareceu com a prática. O projeto teve uma visão muito bacana dessa parte de explorar o âmbito externo da escola. Tipo amarelinha, mas não é amarelinha, às vezes é uma tabuada. Trouxeram o balanço como forma de resgate da cultura dos brinquedos dos nossos antepassados. Trouxeram o Jardim dos Sentidos como forma de cura. Cada um trouxe uma plantinha e lá a gente dizia para que serve, para que era usado. Essa importância de conhecer as plantas que são da nossa cultura. Trouxe um projeto com a gel tinta, ensinando a fazer uma tinta. Hoje na escola não tem mais lixo, ela é toda produtiva. Para os professores, melhorou ainda mais. Sair daquele ambiente tradicional e trazer a sua metodologia para outro espaço. Dar uma liberdade para a criança se expressar. Eles é quem ensinam para a gente. Depois da empresa, deu uma injeção de ânimo. Eles têm uma habilidade muito grande de escutar e transformar num conteúdo que a gente possa usar. A construção da gente não é de agora em diante. A nossa construção já vem de antes. O que foi bom lá atrás, que traga para se adaptar ao novo. Eu soube da notícia que o menino da Eólica vinha, né? Para saber qual seria um projeto mais interessante para aqui, para a comunidade. A gente não acreditava muito. Fala a verdade, eu. Vamos tentar! Mas o que me atraiu, primeiro, foi a questão de aprender a fazer um projeto. Quando o Edital pintou, o que eu pensei? Eu digo a minha vez. Porque aqui nós estamos acostumados com projetos, mas vem aquela coisa já mastigada. Vocês tiveram toda a paciência de tolerar a gente ali vários e vários dias. O processo é o ideal, né? Porque a gente que vai construir, que vai alicerçar, é que tem que saber mesmo o que é que quer. Eles ensinaram tudinho assim para a gente, como que a gente vai começar. Até o fato da gente sentar ali em equipe, ter sempre esse debate, a gente conversa, o bolinho. Até a autoestima, muitos que estão meio desanimadas, de só ficar em casa, vai sair aquele tempo, vai costurar, vai ganhar um dinheirinho a mais. Conseguir mais mercado para vender o meu mel, falar das abelhas. Era a obra que a gente mais pedia, que saísse um dia. Era essa aqui para a gente, trabalhar na sombra. A gente vai ter um município com mais abelhas polinizando, com frutos mais bonitos, com pessoas capacitadas, porque o conhecimento potencializa a gente. Eu me sinto preparado para ir em busca de qualquer projeto, com toda a tranquilidade do mundo. Agora não tem sol, não tem chuva, a gente pode vir em qualquer horário. A gente não tem aquela visão de orgânico, de agrofloresta. Depois que eu comecei a trabalhar com orgânico, que via a sustentabilidade, que dá para produzir, que dá para comercializar um produto limpo, aí foi o que abriu minha mente. Esse projeto que a gente atuou junto com esses agricultores é juntar esse saber e construir coletivo. Ele chegou chegando mesmo, eles trouxeram projetos que encaixaram bem com a gente, desde a parte de solo até chegar a entreposto. Ele nasceu de forma participativa, nós fizemos várias oficinas de debate, recebemos essa cobertura que ampliou bastante o nosso espaço. Através da Estatis Graves, ajudou a gente a conceber melhor qual era o nosso objetivo, a nossa missão. A nossa renda depois do entreposto só melhorou. Nós não temos intermediários, aqui nós fazemos tudo, nós somos agricultores, nós somos organizadores do processo. Uma parceria com uma amizade, assim, não tem explicação. Ser livre, dentro do muro, é gostoso de se pensar. Pense que mulher junta, sai resenha. Os vizinhos que se preparem, o silêncio naquela rua ali, naquela parte ali, acho que acabou. As pessoas estão aí junto comigo, junto com vocês no Vento da Gente, e foi esse valor que agregou. É um valor que dinheiro nenhum compra. É estar aqui, morando aqui, com minha filha aqui. Eu quero ser conhecido, um grande produtor de orgânico. Tudo que a gente faz aqui é muito objetivo, muito concreto. As pessoas estão mudando de vida. Antigamente ninguém tinha um carrinho, hoje todo mundo chega aqui para entregar seus produtos nos seus carros. Foi um avanço, eu acho que pegou, assim, um diamante bruto, né, e transformou ele. Não é mais a semente, não é mais só aquele produto, não é mais só aquele alimento. É a história dele que segue, que é a continuidade, que é a semente indo para outra geração, para outra geração e assim continuadamente.